Há muito tempo, numa galáxia muito distante... O sangue de Cristo tem poder! Vem cá, tu viesse correndo, foi? Chega a estar bufando. Eu acho que você tá confundindo os filmes aqui. Tá certo. Foi nessa galáxia mesmo. É, mãe! Me empresta 50. Tá pensando que dinheiro dá em mato, menino? Ô, Jaciel, me dê conta da jarra, meu filho. Então, onde é que tá, não, mãe? Juntos dois, dá um abraço que eu não tô criando cangaceiro! O único zavão que eu tenho! Juntos dois! Igual o choro! Lucy Craig não aguentava mais a vida na Terra. Eu não aguento mais! Você já conhece a Lucy Craig. Tá bocando, velho. Mas agora, ela vai ser uma estrela internacional. Estamos transmitindo os competidores do treinamento que levará o primeiro homem para a mar. Do you speak English? Pai, eu vou explicar, é uma coisa bem clara aqui pro senhor. Ou melhor... Eita! Universal. O que é isso no bucho dela? Ela não briga! A mulher pariu o Pokémon! Apenas um de vocês embarcará e escreverá o seu nome na história. Ai, que eu só me imagino todas as capas de revista. Foi já eu, minha filha. Tô doida pra ser esquecida. Tá tudo lembrando de mim. Um Serasa, SPC. Tarefas simples e corriqueiras aqui na Terra, como ir ao banheiro, por exemplo, não são tão fáceis no espaço. É muita ciência, viu? É muito importante vocês saberem que existe um processo pra ingestão desse tipo de comida no ambiente espacial. Achei, parou. Na hora que eu tava gostando. Uma comédia que conquistou seu espaço. Carro a boca comigo. É, não fui? Com um bolinho de rosto também. Quer dizer, seu lugar no espaço. Eu tô morrendo só das delas. Isso é um fuxico tão grande. Mas fique tranquilo que eu vou contar essa história todo dia. Lucicrade vai pra Marte. Brasil, se prepara que o Lucicrade tá chegando. Jogo da rei é Deus no comando. Breve nos cinemas.